Moradores da rua Pará, que fica no Ipiranga, denunciam buracos e também outros problemas no asfalto. A Raquel Ribeiro está no local e traz mais informações pra gente. Bem-vinda, Raquel. Boa noite pra você. Olá, Pussi. Boa noite a você e a todos que assistem o Jornal da Clube. Uma ótima semana a todos. Aqui no Ipiranga é um bairro muito grande. Os problemas já começam ali na Avenida Dom Pedro, quando o motorista tem que enfrentar obras paradas e alagamentos. E aqui nós estamos na rua Pará, é cruzamento com a rua Mato Grosso. Por aqui não há sinais de que foi realizado um recape nos últimos anos. O Humberto agora vai mostrar pra gente a situação de momento do asfalto. É um asfalto velho, já muito gasto, não tem piche, não tem aqui uma estrutura, quase chegando na terra. E logo mais ali tem também duas crateras enormes que quando chove, segundo os moradores, alaga bastante. A Ana Paula é moradora aqui em frente. Nós percebemos que inclusive passam muitos ônibus do transporte coletivo aqui. A Ana Paula é uma via de mão única, mas que tem muita movimentação. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Olha a cratera, já caiu o motoqueiro, é carro que aí dá danificação na suspensão dos veículos aí. E quem vai pagar a conta, prefeito? Cadê o dinheiro dos nossos impostos? Muito obrigada, Ana Paula, pela sua participação. Os moradores bastante revoltados aqui, Pússia. Em nota, a Secretaria de Infraestrutura hoje nos informou que apenas vai fazer uma vistoria aqui nesse local para dar uma olhada aqui como está a situação do asfalto. Mas como a gente viu, já está bastante precário. É com você. Desabafo da moradora Ana Paula aí da Pará com a Mato Grosso. Asfalto antigo, gasto e cheio de buracos. Obrigado, Raquel.